Ah, vamos pegar um Critical e foda-se. Eu vou me arrepender, né mano, não. Vou colocar um Proud, velho. Mas tudo bem. Oh, meu analógico fudido do caralho, mano. Nossa, tem que trocar esse controle. O bagulho não funciona 90% do controle. Oh, yeah? Nice cock! Priorizar a defesa? Não, 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 não. O ataque, motherfucker. Priorizar a ofensa. O cara começa a xingar o outro, tá ligado? Cheguei, ô trouxa. Levou um couro. O meu analógico, ele dá uma de só, tipo, parar de funcionar, mano. Tá ligado? Oh. Oh, ele morre. Foda-se. Caralho, Roxas, arruma esse quarto seu imundo. O que foi isso? Oh. Nossa, se pega no zonho. Calma aí, gordinho. Tô salvando aqui, não tá vendo? Altos flips, altos carpados, 360. Tá, a gente precisa de 900 manis. Aliás, 4.800 manis no total. Pra poder ir pra praia. Agora a gente tem que arrumar uns trampos fudidos. Pra pegar um dinheiro. Certo. A gente vem aqui e pega um trampo. Vamos pegar primeiro esse daqui. Eu nem lembro o que era, na real. Ah, era o do skate. Esse aqui é suave. Esse aqui é o quê? Nossa, esse é de longe o pior, mano. O meu é analógico. Meu controle já era, velho. Da hora. Deixe-me ir. Sai fora, irmão. Carai, vocês lutam bem, mano. Melhor música da humanidade. Mano. De novo. Tô ligado que essas paradas aqui tem uma... Um modo mais... Optimal de escolher, tá ligado? Mas eu vou pegar a espada, foda-se. Acho que agora já é o boss, né? Música foda. Vocês estão ligados que Kingdom Hearts é sobre a música, né? Vamos lá. Ele vem dançando break agora. Ó. Alô? Ué? Ah, ok. Demora. Irmão, vou morrer. Oh, meu Deus. Caralho. Tó. Bate a cabeça e morre. Bate a cabeça e morre. Bate a cabeça e morre. Droga. Toda hora quando ele bate a cabeça e morre, tá ligado? WTF, bro? Eu... Eu... Não tenho certeza o que aconteceu. Caralho, ele tá treinadão, mano. Uh oh. Axel, ok, ok. Você pediu pra ele. Então foi você. E aí, Roxas. Ignorado. Caralho, o cara se mexe em oito direções apenas. What? Nossa, mano, uma luta foda no torneiozinho, tá ligado? Nossa. Vá, toma no teu... Desde então, Roxas comeu várias... Olha o trouxa aqui. E aí, trouxa. Onde que eu tenho que ir, mano? Onde que eu vejo? Mano, eu não faço ideia onde eu tenho que ir, velho. Eu só vou sair daqui. Espera aí. Eu não posso encontrar nenhum rumores sobre os 7 Wanderers que vocês estão pegando na estaciona. Eu não sei o que eu vou... Tá, a gente tem que achar os 7 e 7 rumores, né? Vamos lá. Esse cara me assusta. Olha... Olha o jeito que ele desliza. Tá, agora eles só me ignoram. Olha... Boa. Nossa, o bagulho... Cadê o gordinho? Aí, olha, ele falou. Tem que ir lá no... No bagulho de trem. E subir no trem, né? O cara é burro. O cara é burro. O gordinho sempre é uma da fina, né, mano? O cara tá até com o mapa já, ó. Tá, eu tô ligado que tem uma aqui. Vou falar com você, você é mau cruzão. Difícil. Né? É. 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 Toma, toma. Toma, 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 toma. Nossa! Todas vão fazer a mesma coisa, né, mano? Busou ele? Ah lá! Tá boa. Essa turma que usa crocs na praia mano. Qual é o nome do nosso boss? Calma, qual é o Porfa? Legalmente incrível Roxas! Axel... Você me realmente lembra realmente esta vez Caralho, pior que dá pra morrer no fogo, hein, mano. Ah, foi suave, mano. Porra, é essa? Ah! Desculpe, isso é apenas uma projeção baseada de dados. Ah! Sauron. Caralho, Mik tá bravo Eles são os mesmos Sim Três tickets, por favor Você deve estar bem preparado Vão fingir que a gente já não viu aquele bagulho atrás, esforçando Naquela hora ele tava meio escondidinho Tava tímido Ah, eu não vou ler isso, cara, foi isso Mute o texto em inglês ainda Próximo Sim, sim, uhum, uhum Isso aí, isso aí Isso aí eu já sabia já Na sua jornada Você vai encontrar um número alarmante de dust Eles vão atingir para te fazer mal Já é um ninguém É um nada Mas ainda é genérico Cara, a melhor parada que fizeram nesse Kingdom Hearts É trocar a roupa da senhora, mano O design antigo também é bom, mas O do dois é muito melhor Aí véia, faz uns panos novo aí, por favor Oh, oh, oh Tá logo suas véia do caralho Aí as véia manda bravo Oh, é lindo Oh, é lindo Ele parece muito brilhante Porque E veja o que aconteceu Pum Pum Bateu Oh O Drip Quando vocês vêm, vambora Nem vão pagar, mano Só vão vazar, só Pela boca, pelo amor de Deus Vambora Cês viram véio Nossa, essa música Oh Ainda tá remaster Remastered version 2.5 Remix Final Mix Caralho Esse sorvete tá podre, irmão Caralho, esse combo é muito foda, mano Na moral Legal MVP pra ninguém Foda-se Não importa Isso é ótimo Todos estão juntos de novo Estou tão triste, irmão Estamos tentando... Aqui São presentes para você Leon pensou que você gostaria de ter eles Que isso? Um cartão de crédito, mano Nossa, esse portão fechou extremamente lento Calma Vou morrer aqui que daí vai ficar feio Ai Caralho Sai, sai, sai Ok Ok Acabou a... Acabou o MP Caralho, mano Acabou o MP não Acabou os itens Ok Show Certo 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 Caralho Mano, aquele ali não dá pra pegar nem fudendo Aquele ali é só com a Master, sabe? Ô irmão, você me deu um socão na cara, mano Quer falar com o outro olho roxo também? Caralho, mano O cara constava aquele bagulho que puxa os... Os itens, tá ligado? Ok, agora foi Nossa, foi bem fácil agora, né? Mano, eu tô sem... Eu tô sem cura Eu tô sem cura Por aí, irmão Obrigado Nossa, esse bicho é chato, mano Aí é foda, irmão Mano Ok, ok Ah não, não é possível Não é possível Irmão, vamos morrer Ó Ó Adiós Ok, vamos escalar a montanha Ou não Aqui eu tô ligado que tem uma... Uma... Luta bem difícil, cara Enche daqueles... Minotauros Puta que pariu Esse minotauro é chato pra caralho, mano Dois anos pra conseguir passar essa bosta, mano Pelo amor de Deus Nice fight o caralho, mano Os caras tacaram fogo rápido, hein, velho Você está indo ao errado caminho! Agora você mata todo mundo lá embaixo também Olha fora Eu nunca deveria ter doutido você De agora Você tem a minha confiança Obrigado, capitão Mano, Samurai Jack é muito da hora, né, mano Que isso? Oh, meu Deus Ó Sora no estilo Agora você bota pra mim Por favor, não corta a barba dele Caralho, mano O cara mandou um kung fu foda Caralho, irmão Calma Ok Juro que eu não sei o que eu fiz Mano Mano, cadê minha esportion, velho Eu não equipei a esportion Acabou Oh, meu Deus Vai, trouxa Pô, vou ficar nessa Olha só Mano Mano Nem fudendo Nem fudendo, mano Oh, meu Deus, mano Tinha esquecido disso, cara Nossa, você tá fudido, irmão O Mickey vai te dar um pau, mano Irmão, o Mickey não leva dano, velho Olha o dano que ele leva Mano, o Mickey é muito zica, mano Tem o pombo dele ainda, né? Nossa, tem um bicho lá Calma aí, porra Cadê o cuzão? Tá, agora dá pra usar o healing nele, né? Dá pra ir direto? Por favor, não morre, Sora Calma aí Tá, ele tá fudido GG Nossa Mickey deu um pau em todo mundo Solou o bagulho Mano A minha cachorra ligou a TV sozinha, velho Que porra é essa, cara? Que susto que eu tomei, mano Nossa Ok, já pegamos outro aqui, Blade Show A gente leva dano Recupera MP Interessante, interessante Deixa eu dar um save чи Tchau Tchau Amém.